Estou eu aqui com o Jansen em Flagstaff. A gente está subindo no topo da montanha mais alta daqui, que no inverno é uma estação de esqui e no verão é ponto de visualização. Olha só que barato! Olha os cables, olha os carrinhos subindo e a gente vai lá naquele topo. Lá naquele topo e está bem frio aqui, a temperatura cai muito rápido e dá um nervoso. Jansen está gostando? A gente está me sentindo mais cheio agora. Lá embaixo, nossa olha o rio Jansen, olha o rio colorado, que máximo! Olha que máximo! Será que não é o colorado? Mas ele está larga. Eu acho que ele está colorado. Espera, aquilo não é um rio? Será que é o quê? É uma estrada de grama? Será que é só um... Olha, vai em cima daquela... Jansen sabe coisa. Bom, olha o nosso visual aí. Olha a floresta aqui. E a gente parla! Nossa, muito legal! Incrível que a gente está no meio do deserto. Brasil! Só que como a gente está na subida da montanha e a gente subiu a montanha todinha, a vegetação se transforma totalmente. Viram esses pinheiros para aquela vegetação árida e agora são esses pinheiros. E olha aqui um monte de... Não, já não faz de mexer no negócio. Olha uns pedregulhos aqui. Mas gente, que loucura isso aqui, hein? Tem que ter muita neve para esses pedregulhos não ser problemático. Ah, a estação é ali, olha. A pista. Ah, tem uma outra pista lá, olha. Muito legal, muito legal. Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Como está? Tchau! Bye, bye! Brasil! Bye, New York! Brasil!